gente quer aprender fazer bolinho de caco ou bolo de frigideira não sei só que essa aqui eu coloquei flocão de milho então quer aprender fica nesse vídeo até o final e bora começar a fazer essa delícia oi oi minha gente tudo bem com vocês pessoal tá chovendo muito aqui muito mesmo eu vou estar fazendo o que bolo de caco meus amores aqui chama bolo de caco outro lugar chama de frigideira então gente eu vou usar farinha de frigo com fermento fica uma delícia para tomar um cafezinho quentinho que já tá sentindo ali vou colocar também flocão de milho vou colocar açúcar demerara eu tô usando muito junto açúcar demerara né é mais saudável né eu coloquei mais vou colocar creme de leite e água e é rapidinho pessoal até para uma visita se de repente chega a visita aí na tua casa inesperado né as vezes as pessoas chegam assim a gente não tá nem esperando as vezes não tem nada para dar para visita e esse bolinho assim ó é rápido rapidinho você faz você pode tanto usar o creme de leite como usar o leite em pó o leite líquido o que você quiser e fica delicioso gente ó tá vendo como é rapidinho ó como a massa fica gente ó fica linda né fica assim mesmo durinha já coloquei aqui ó coloquei margarina gente ó na frigideira é uma frigideira antiaderente né gente pessoal não olha para o fogão viu não olha para a sujeira do fogão não minha gente viu senão vocês vão pecar se vocês for rir da sujeira do meu fogão que eu não limpei ainda gente quando tá chovendo dá uma preguiça danada né não sei se acontece com você mas comigo acontece dá uma preguiça vontade de estar só deitado então vamos fazer o bolinho depois que esquentou aqui vamos colocar agora não vamos colocar muito não né gente só um pouquinho ó ó gente fica bom com o flocão terminei fazer outra coisa mais linda do mundo renderam-se cinco bolinho mas só trouxe um pra mostrar pra vocês ó e agora vamos tomar o que? o cafezinho meus amores terminei de fazer agora vamos tomar aquele cafezinho tá chovendo aqui gente tá bom demais ó o cafezinho quente não chega tá fumaçando eita eu amo vermelho olha vocês gostam também gente garrafa vermelha panelas vermelhas vamos lá ver como ficou delicioso ó o café ali ó a fumaça tá servido tá servido quer fazer um lanchinho rápido ó tchau tchau Tchau, tchau.